Hoje me sinto tristouro, hoje me sinto infeliz Essa noite toda tive um sonho com alguém que nunca me quis Lembrei do seu olhar tão frio, suas palavras cortavam meu coração Dentro do peito senti um vacio, pois sabia que você tinha razão Eu tenho que entender que o amor não é só pra um A soma tem sempre que ser dois O rio não corre salzinho pra lugar nenhum Vou mar em casa depois Assim como o rio solitário vou vivendo Correndo em busca do mar As pedras do caminho voltando e aprendendo Como é que se deve amar Você dizia ser minha amiga Eu não queria acreditar Achei que essa amizade tão antiga Em amor iria se tornar Mas só quem te amava era eu E eu pra você era nada E nesse tempo que mais me entristeceu Foi ver você por outra apaixonada Eu tenho que entender que o amor não é só pra um A soma tem sempre que ser dois O rio não corre sozinho pra lugar nenhum Vou mar em casa depois Assim como o rio solitário vou vivendo Correndo em busca do mar As pedras do caminho voltando e aprendendo Como é que se deve amar Amar, amar Amar, amar Amar